E lá vem, mais uma vez, uma jiboia chamou a atenção de moradores de Teoflotone. Os bombeiros foram acionados para capturar uma pequena jiboia que estava no hidrômetro de um bar. É pequena, aí o Fantone tira de letra. Fantone Pesso vai falar sobre esse e outros casos que ocorreram na região. E lá vem o C, né Fantone? Bom, Necomedes, vamos à informação. Necomedes, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados em um bar na zona sul de Teoflotone, onde, olha aí, o momento em que o cabo Klauber, com toda a técnica, ele utiliza esse instrumento para pegar, capturar a jiboia, colocá-la dentro desse tambor e em seguida ela foi solta em um local onde não oferece risco. Então, esse Necomedes é o procedimento coerente, é o procedimento real e correto de se fazer. Acionar o Corpo de Bombeiros, que com os instrumentos específicos, né? Esse tipo de, essa peça que tem essa garra, e aí o animal é capturado, olha lá, para você ver. Você vê que o animal nem reage. É uma técnica bem precisa e o cabo Klauber tem essa destreza, essa capacidade, essa técnica com muita tranquilidade. Ele faz a captura e em seguida o animal é solto. Vale ressaltar, Necomedes, que essa, por que que esse animal apareceu no estabelecimento comercial na zona sul de Teoflotone, no bairro Taquara? Porque o bairro fica próximo de áreas de reserva, então é comum os animais, como no caso aí da jiboia, aparecer e os moradores fizeram o procedimento correto. Acionar o Corpo de Bombeiros para a localização. Vale ressaltar que essa não é, nós já temos outros registros de jiboias, como por exemplo, na cidade de Ouro Verde de Minas, em que o animal também, uma jiboia, foi encontrada numa mercearia, olha aí, para você ver, estava em cima do pacote de biscoito, está faltando aí, colocam fogo na mata, não preservam o meio ambiente, aí o animal vai em busca de um local onde tem a comida, e aí foi capturada e foi solta também no seu habitat. Uma outra ocorrência que nós tivemos já em Teoflotone, nós tivemos também ocorrência de jiboia em Teoflotone. Então, Nicomédius, são os registros que a gente tem, essa aí foi capturada no pátio da Polícia Rodoviária Federal, porque ela estava próximo a uma planta, e em seguida ela foi capturada por um morador, que tem a técnica, conhece essa técnica, ele não acionou o Corpo de Bombeiros, não, ele mesmo foi lá, capturou e soltou o animal na mata, Nicomédius. Então, são os registros de jiboia, os últimos registros de jiboia que nós temos, além dessa aí, né? Essa aí é uma outra, um outro registro de cobra, mas de uma outra espécie, de um tamanho muito maior, que deu um trabalho para o Corpo de Bombeiros, para que fosse capturada, estava dentro de uma residência. Então, o correto, Nicomédius, é acionar o Corpo de Bombeiros, para que possa fazer a captura do animal, para que ele seja colocado em liberdade, no local seguro. E antes que você reclame que eu vim trazer esse caso de cobra, eu só vou lembrar você, Nicomédius, que ontem você falou da questão da cobra. Então, aqui, o seu pedido é uma ordem. Você falou que estava com saudade da cobra, nós trouxemos a cobra para você. Você está doido? Ô, Fontone, eu estou vendo o bombeiro capturar ali, Fontone. Parece que o negócio lá, Fontone, é... Olha lá, tem uma técnica que tem que segurar na cabeça da cobra, olha lá, ó. Não é, Fontone? Senão, não consegue pegar direito, não, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. É. Não, com as duas mãos, ó. É, ó. Segura na cabeça com as duas mãos, viu, Fontone? Senão, é... É, é... É, isso é um perigo. Ele está querendo falar lá, Gabigol, deixa ele falar. Não, nós vamos fazer o seguinte, para você ter a exata noção do que é uma captura de jiboia, nós vamos convidar você para acompanhar uma ocorrência dessa, entendeu? Então, levar uma jiboia de brinquedo aí no estúdio, nesse novo estúdio, suntuoso novo estúdio, para que você possa, inclusive, talvez, exercitar essa técnica de pegar a jiboia pela cabeça. Aí, não. É, não vai ter jeito, não. Nesse dia eu não vou estar aqui, não. Vai ser o Tomás que vai fazer para mim aqui, ou... Marca para a semana que vem, o Tomás vai estar aqui, aí fica com Deus aí, Fontone. Se você espirrar, saúde, viu? Nosso Deus, que Deus te conserva muito, assim, com muita saúde, com muito ânimo, tá? Com essas ocorrências estranhas que você traz aqui. Epa, Fontone, vai com Deus, meu filho. Sai para lá. Você viu, Lamonier? E tem que segurar na cabeça, não é, Bebiano? É, rapaz, o cara pega um... Como chama aqui, Lamonier? O Júnior deve saber. Não, não é pau, não. Porque o trem lá... Porque o trem que aperta assim, ó, aperta, tipo um estrangulador, assim. Hã? Não. O Júnior vai saber o nome aí. Pergunta aí, Júnior, a turma do bombeiro aí, que eu escrevo.